Mamães de criança de um ano e meio. Criança de um ano e meio tem que falar. Ela não pode, entende tudo, só não fala. Isso não pode, ok? Ela tem que falar em torno de 50 palavrinhas. E toda semana essas palavrinhas tem que aumentar 5, 10 palavrinhas a mais até que ela chegue a dois anos com em torno de 250 palavras e já juntando duas palavrinhas, três palavrinhas numa frase curta. Criança de um ano e meio tem que olhar, manter o olhar, tem que apontar quando quer algo, tem que apontar quando você pede pra ela apontar o que quer, tem que imitar quando você solicita tanto movimentos quanto sons que você solicita, tem que se atentar ao que você está pedindo a ela e realizar os comandos. Criança de um ano e meio não pode entender tudo e não falar. Porque se isso acontece, um sinal de alerta aí está sendo dado porque algo não está caminhando como deveria. Principalmente se ela não realiza esses comportamentos que eu acabei de falar. Olha pouco, não mantém o olhar, não aponta, aponta pouco, não imita, não segue comandos, é inquieta demais. Isso são sinais de que algo errado precisa ser resolvido.